E aí Alemarque, eu chamo Chama Chama as gatona, aquelas que é carvalona Rabeta pequena não, seleciona as grandona Que aqui nesse fim de semana, vai ter uma festa em goma Coloquei os aliados, trazendo as rabetona Bebê, eu fico louca, fumo, fico doida Quer que agora dê no bolo, e dela cê tá bem de boa Bebê, eu fico louca, fumo, fico doida Quer que agora dê no bolo, e dela cê tá bem de boa Pai sua cachorra, pai sua cachorra Não queria dar pra mim, foi só eu sacar das cores Pai sua cachorra, pai sua cachorra Porque ele ia dar pra mim, foi só eu sacar das cores E aí Alemarque, eu chamo Chama Chama as gatona, aquelas que é carvalona Rabeta pequena não, seleciona as grandona Que aqui nesse fim de semana, vai ter uma festa em goma Coloquei os aliados, trazendo as rabetona Bebê, eu fico louca, fumo, fico doida Quer que agora dê no bolo, e dela cê tá bem de boa Bebê, eu fico louca, fumo, fumo doida Quer que agora dê no bolo, e dela cê tá bem de boa Pai sua cachorra, pai sua cachorra Pai sua cachorra, não queria dar pra mim, foi só eu sacar das cores Pai sua cachorra, pai sua cachorra Não queria dar pra mim, foi só eu sacar das cores Que aqui nesse fim de semana, vai ter uma festa em goma Coloquei os aliados, trazendo as rabetona Bebê, eu fico louca, fumo, fico doida Quer que agora dê no bolo, e dela cê tá bem de boa Bebê, eu fico louca, fumo, fumo, fumo doida Quer que agora dê no bolo, e dela cê tá bem de boa Pai sua cachorra, pai sua cachorra, pai sua cachorra Não queria dar pra mim, foi só eu sacar das cores Pai sua cachorra, pai sua cachorra Não queria dar pra mim, foi só eu sacar das cores